Pessoal, encontrei essa casa aqui, dá uma sobrevoada nela com o drone, vamos ver se a gente consegue entrar, ver se encontra alguém aí para pedir autorização para a gente fazer uma filmada, ela é muito legal, é um grande, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Pessoal, estamos chegando ali na casa, tive que fazer a volta, pelo outro lado, mas consegui acesso. Essa casinha é muito legal, hoje serve de estravaria. Totalmente destruída, serve de abrigo para o gado. Aqui era a cozinha, o soto, aqui era o banheiro. Aqui tinha uma cama, outro quarto cheio de marimbombas para variar. E aqui o sábado. Que vista, hein? Olha a vista que se tem dessa morada. Que maravilha! Lindo demais! Muito fantástico! Tchau, tchau! 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 fazer lá dentro, mais uma casa abandonada, Flavinha Rodrigues se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho